O que é isso aqui? Tirei fora, aqui tá muito perto, aqui eu não quero, ó, deixei um pro lado oposto, ó, um pra lá, um pra lá, aqui tá tudo perto, vou tirar fora, ah, que dó, dó coisa nenhuma, tem que tirar, aqui, aqui fica pra cá, aqui eu tiro, um tá pra lá, aqui eu tiro. Tirei fora, aqui eu tiro. Tirei fora, aqui eu tiro. Aí, ó, o que dá remédio pra c命 ou outra aí eu conguei. Aí ele tem um remédio pra cita e o verdão e dá um feijão. Aí pega o ritmo e aí o isso aqui. Não, não teminho que fazer, ó, quando couqueima você tomou... Acerola é um tronco e abre em cima e não vir seis troncos debaixo, entendeu? Acerola é bem grande, está errada já desde o coletivo novinha já era para ter desbrotado. Deixar só, sempre um? Sempre um? Aqui o que eu estou fazendo aqui, aqui eu estou falando, vamos montar uma mata aqui ó. Opa! Ah, está aqui? Está aqui! Aqui o peiro... Tem o IP, né Tem? Aqui nesse canto aqui é tudo frutífero, tem carambola, mitanga, amora, vigo. Está no bom espaçamento das árvores. Tem um meio, se não tem um meio, eu não faço água. Ali tem 10 metros. Tem 12 metros. Você quer mostrar água ali para ele, Marcelo? A gente vai fazer uma cova, quer ver que engraçado isso aqui? Tem uma saia água aqui, não é uma lavoura, né? É, uma paixada. E quando o sol fosse mesmo, a água aqui, você tem? Sim. Aí a gente pega para molhar a planta, a gente está fazendo essa água aqui. Aguda. A goiabeira é tudo bem. Eles tem aquela necessidade de botar os ovos, velho. Botar os ovos. O que é a água? Desabiram o buraco e saiu água daqui. Saiu água. É, aqui tem muito abaixado, né? Abaixado, lugar de água, né? Para fazer... Aí em cima é o que é o que é de lá? É o que é de lá. Ali é um criador de frango? Tem até, tem. Não tem mais. Não tem mais. Já teve porco. É, cara não tem também. Ah, não aguenta? É, é um caro, é um caro. E aqui nós estamos fazendo tudo fruta. Dessa parte para cá é fruta. Aqui nós estamos fazendo fruta. Tem fruta para não ficar tudo repetido, né? Entendeu? Frutas diferenciadas para cada um, dando uma época do ano. Ah, legal. Entendeu? Entendi. Vamos sair tudo no mesmo mês. Tá, é isso. Aí você tem fruta, ao longo do ano, um pouco de fruta. Entendi. Olha lá os pés trambolão. É, vem lá. Não, para que mais lá? Para que? Não, abre espaço lá. E aqueles daqui, ó. Pera aí, pai. Aqui, ó. A goiabeira aqui é a mesma coisa, ó. Aí, mano. Dá para salvar ainda. Tá cheio de goiaba, ó. Olha, tá cheio de goiaba e já começa a dar ferrugem. É goiaba demais, ó. Então, você vê uma ponta dessa. Você vê aqui, tem mais de 12 goiaba na ponta. Tem, tem. Não, tem. É deixar três. Então, tudo que está aqui no meio, ó. Aqui depois tira, ó. Lascou, tá vendo? É. Só. Essa pernada aqui, ó. Essa, essa, ó. Aqui. Serra. Quer ver? Vamos serrar ela aqui, ó. Essa aqui está errada. Toda errada. Está fazendo sombra embaixo, ó. Aqui, tira aqui, ó. Pode tirar ela. De uma vez só. De cima para baixo, você tira melhor. É, só para poder não praticar. Tá, tá. Aqui dá uma postilha também. Que tuca. Esse aqui está errado. Você vê aqui duas serradas, resolve. É. E tem muita goiaba. Se vocês tratarem disso, Já que você escolher goiaba, ensacar e tudo mais, viu? Dá para aproveitar muito. Essa ponteira, deixar o máximo umas três, quatro, né? Eu vou mostrar. Eu vou mostrar para vocês. Não, aqui, sabe? Já tem um pé de goiaba. Aqui é dez, doze dúzia de goiaba, se você manter ela. Com certeza. Não, aqui já tem uma goiabeira, amigo. Começa a arrumar para o mar. Olha que árvore maravilhosa. Olha. Estou segurando aqui. Estou segurando. Olha. Olha como abriu ali. Sim. Quando a gente vê o local. Toma para cá, olha. Toma para cá. Só para não quebrar os galhos. Você vê, espera aí. Só para pegar para cá, olha. Isso, olha. Só para não quebrar as pontas dos outros, olha. Vai. Vai. Olha lá. Pergunta. É a mesma planta? Não. Agora nós temos o resto de arrumação, olha. Olha só. Ainda tem coisa errada aqui, olha. Esse está errado, olha. Esse aqui, olha. Esse aqui pode ser ali embaixo, olha. É bem no toco. Não deixa toco. Ali mesmo. Muda de posição, olha. Ao dar uma mexida nela, você tem que aproveitar a fruta daqui, meu amigo. Tem muita fruta aqui. Isso. Ela está muito bonita, viu? Mas ainda pode passar aquele tal do... Rodaleza. Sim, né? Vou não falar já. Lógico que tem. Tem que ver Lindsay. É só o batido. É só do aqui, né? Quando for, ela fica ficando de rar. Descanei. Não? Vamos ver a pontinha dele. Mudeu a boca. Não deu. Está inchado. Vamos. Muito. Não dá de dormir. Você passou algo, né? Olha com fulgura que você tomara. Pelo que pegou só ele, né? É. Ele estava com algum repelente? Algum óleo. Ele estava? Acho que ele estava. É o cheiro. Não pegou em mim, não pegou em você. Ué, referente então lá atrás? A abelha, se depende do cheiro doce, ele vem para cima. É que tem prócolis no meio? Tem mais também. Bem, Jorge, essa pessoa saiu de consumo, essa goiabeira. É mesmo. Isso, ela está linda. Isso aqui está falando mais. Mas como se tratar dela agora, vai comer. É. Nunca, olha só. Se nunca, aí já vai acabar, viu? Olha, está vendo? Já viu como é que é? Está vendo? Agora o olho de vocês, vocês estão olhando diferente para cima. Está vendo como o olho vai de freio no olho? É. Está com a boquinha toda inchada. Ah! Aqui na boca a gente vê que é pele mole, né? Não consegue tirar aqui. Vou tirar aqui. Vou tirar que está para aí. Olha, viu. Deixa esse aqui mais certo. Esse toquinho aí também, ó. É que tem toque. Olha como é a goiadeira. Ele dá a guia principal e na lateral sai o broto com a fruta. Então a fruta nasce do galho velho do ano passado. Ele nasce no galho velho com o broto com as frutas. Então aqui é assim, você tem que olhar. Como aqui está com muita carga, a fruta dá embaixo da folha. A gente tira duas folhas laterais, tira mais uma para você enxergar. Aqui tem cinco goiabas, dois, três, quatro, cinco. Não pode ter mais do que três goiabas, uma longe da outra. Cada varetinha dessa vai fazer a mesma coisa. Você vai tirar duas folhas aqui de baixo, você enxergar a fruta. Olha bem. Aqui quantas goiabas tem? Um, dois, três, quatro, cinco. Três. Você tem que escolher, olhar, deixar uma longe da outra. Tem que tirar fora a azeitoninha. Deixei três. Porque como ele vai crescer, você não vai conseguir enxergar. Então agora, eu estou diminuindo. Olha aqui, olha quanta goiaba tem. Muita goiaba, esse pé está muito bom. Olha, quantas goiabas tem aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. É três. Então já tira o fraco, já tira, tira, deixei um. É. Tirei o do meio, deixei um aqui, um aqui, um ali. Lá dos opostos, para você conseguir enxergar. Tem que fazer em toda ela. Depois que você tirar duas folhas, olhou, contou. Aqui, olha, tem oito goiabas aqui. É três. Não tem como deixar oito. Então a gente escolhe qual que vai deixar. Você vai escolher. Deixei três. Um, dois, três. Não estão se batendo. Isso. Em todo esse, hoje e amanhã, você vai tirar as goiabas. Abaixar. Aqui, eu vou precisar de uma coisa aqui, olha. Aqui a gente sempre pega uma cinta de borracha. Eu falo muito isso no programa. E abaixa uma guia aqui, olha. Tem coisa para tirar. Isso aqui, olha. Isso aqui furou ali, cuidado. Conseguir serrar aqui é bom. Antônio. Opa. Tira um pouco. É, tira porque pega o olho, hein. Vou atrasar as ponteiras. E vou deixar a produção para trás. Tira a ponteira. É muita coisa, olha. Aqui é muita carga, olha. Então aqui, olha. Vou escolher, olha. Tirei esse do meio. Tirei umas oito ponteiras. Quatro frutas. E vou tirar essa ponta aqui de baixo, olha. Tirei mais seis, sete frutas. Só aqui tirei quatorze frutas. Para deixar o que é possível. Não adianta deixar muita carga. Não aguenta. Pode diminuir tudo isso, olha. Pois dá tudo pichada, né? É, então. Então, todo o tumulto vocês tiram um pouco. Deixa mais a vontade. E aqui, olha. Aqui, olha. É muito. Tira fora. Aqui eu vou. Tô atrasando, olha. Tô atrasando. Dá para entender? É. Tô vendo fruta aqui e fruta aqui. Vou atrasar isso. É muita coisa, olha. Aqui tirei mais oito, dez frutas. É. Atrasa, atrasa. Sem dó. Aqui, olha. Muita fruta, olha. Você vai olhando e vai tirando. Vai olhando e vai tirando, olha. Aponta, olha. E deixa os de trás. Aí, em seguida, você tira. A cola é aquela que fica melhor, né? Deixa três goiaba por ponteira. Longe. Três, olha. Aqui tem dez, doze. É três. Um, dois, três. O resto você tira fora. Tira a folha, olha. Tira um pouco a folha, olha. Tira uma folha. Para enxergar, né? Para enxergar. Porque depois, na semana, calda bordalesa, tem que fazer duas vezes no mês, porque dá muita ferrugem agora. Ferrugem é um pózinho amarelo que dá aqui nela. Isso, dá nela. Deu nela, acabou. Tem que pulverizar para não dar ferrugem. Não adianta pulverizar com a ferrugem nela. Já era. Então, tem que ser pulverização preventiva. Semana que vem, né, Marcelo? Já pulveriza. É, Marcelo. Então, agora a bala, tá vendo que tá alto? Se você conseguir puxar para cá, vocês já viram a matéria nossa? Já. Põe uma borracha, uma estaquinha. Sim. Aquela tem que fazer isso e essa também, olha. Uma para cá e aquela que tá bonita, põe lá e abaixa para cá, olha. Essa aqui tá muito alta, olha. Essa aqui já era, olha. Esse aqui já era. Pode deixar esse andar aqui, olha. Esse aqui, olha. Pode ser aqui, olha. Deixa esse, deixa esse. Esse aqui, tudo que é ladrão para cima, fora. Aqui também, olha. Deixa esse, olha. Tira ali, olha. Onde aqui? Aqui, isso, é. Tira esse. As ponteiras sempre tiram. Para ela ir para baixo. Aí serra um pouco atrás para ela não lascar, tá? Também. Aqui é a mesma coisa. Olha aqui, olha. Fica muito na goiaba também. Ela fica pequenininha. Não, não dá nada. Não resolve nada. Não tem, não dói? Não tem negócio de muita carga. Não funciona. Não funciona. E a gente filmado, ela cai e falou, tá lindo. Não, tá nada. Não, tudo errado. Olha só. Olha como ela tá agora, olha. Mais um ali, onde você pôs a mão. Isso, aí mesmo. Pode ser aí. Porque ela brota para baixo, entendeu? Não adianta deixar no meio fechado. E abrir, olha. Abrir igual uma taça. Olha aqui no meio. Vem cá no meio. Por gentileza. Olha ali onde está o pé dele. Olha como você tá no meio e não tem nada te atrapalhando. Tem galho. Não, não. E o sol. E a produção tá onde, ó. Não, não. Você tem acesso a planta. Não, não. Olha o sol. Agora você tá vendo onde tá sobrando mais. Tem mais um outro lugar para tirar. Mais 90% de um. Não, mas é o que é. Se você olhasse mais alguma coisa aqui, ó. Vou atrasar, ó. Vou deixar, ó. Isso aqui é muito, ó. Que maravilha, né? Atrasar, atrasar. Não adianta deixar muita coisa agora. Atrasar. Olha aqui, ó. É. Aqui tem um legal, não tem? Aqui é muito. Ladrão, ó. Alivia a planta. Olha lá. Aí ele dá conta de suspeitar o fruto, né? Você tem que fazer isso. Esse que subiu ali também, por gentileza, ó. Corta aqui, ó. Deixa esse. Esse corta. Tudo pra pra cima tem que tirar a porta. Obrigatório. Aí depois com a tesourinha, a gente... Isso aí mesmo. Pra ver se ainda tem o que tirar, mas... O grosso, vocês já entenderam. É, tira atrás agora pra ele não lascar, ó. Pra ele lascar, ó. O saquinho na hora que chegar nessa época, depois do saquinho, pode ser plástico ou não? Não, não. É de papel manteiga. Esse aqui não teria que tirar? Eu tenho, eu vou te dar. Eu tenho comigo. Esse aqui não teria que tirar? Vamos olhar, deixa eu ver. Essa tá errada. Essa tá errada. Essa, por gentileza, fica aqui, ó. Essa tá errada. Essa fica. Porque tem fruta pra lá, ó. Mas agora, se vocês cuidarem a partir de hoje, não tem como não dar fruta. Então, agora, ó. Olha, olha como nós abrimos bem ela, ó. Um tronco, uma pernada, duas, três. Padrão mundial. Um tronco, uma pernada, duas e três. Lados opostos. Inclusive, esse aqui também, né? Meio livre pra você pulverizar. E esse aqui? E esse aqui? Agora você começa a tratar também. Cortar no meio do caminho. Tá muito grande. É. Aqui, ó. Mesma coisa, ó. Esse aqui, corta aqui, ó. Esses ladrão pra cima, todo é obrigado a tirar. É copa baixa. Copa baixa. Pessoal, bonita. As bandeiras, abacateiro assim, né? Mas, olha só. Nem tanto, né? Eu sou antigo, mas um pouco mais. Olha só. Não, não. Vocês vão ver a diferença. E quando você ralear, em seguida pulverizar com a bordalesa, né? E você vai tratando, ele não vai dar ferrugem. E você ensacando com o saquinho que tá comigo, eu vou te mostrar. Papel manteiga. Ensacou que ele tá destamanico assim. Mas você já pulverizou duas vezes com calda bordalesa. Uma agora, amanhã ou depois. E daqui quinze dias outra vez. Mas você também já vai ralear. Tirar, olha aqui, ó. Tirar o excesso. Agora é hora de tirar o excesso. Olha. Olha bem, ó. Virgílio, filma aqui, ó. Olha que carga maluca de goiaba. Ó. 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 Essa aqui já tá comprometida, ó. Ó. É, já tem a coisa preta. Aqui já tá comprometida. Então você deixa boa. É. Aqui, quantas goiabas tem? Ixi, tem. Seis? Sete? Sete. É três. Nós vamos molhar, deixa um longe do outro e a gente tira. Aqui. Um, dois, três. Não tão perto. Não. Você consegue ensacar. A gente escolhe. Tem que tirar duas, três folhas pra enxergar. Então a gente tira a goiaba. Tira a goiaba. No outro dia pulveriza a bordalesa pra pegar o produto. Entendi. Depois de quinze dias, outra vez a bordalesa, ensaca rapidinho. Senão aquela mosca amarela, que bota a minhoca no pêssego, ela bota a minhoca aqui. Que é o filhote dela. A minhoca da goiaba. Você não tem óleo de ninho ali? Tem. Óleo de ninho espanta essa mosca. Então o que você tem que fazer agora? Raleou. 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 Óleo de ninho com a água. Na máquina. Porque o óleo de ninho, você passa bem na fruta. A mosca sente o cheiro do óleo de ninho e vai embora. Óleo de ninho. Primeira coisa depois de você ralear. Óleo de ninho. Lava bem a planta. No outro dia, você faz um pouco de calda bordalesa. Que nós vamos conversar daqui a pouco sobre isso. Aí você pulveriza bem na fruta. Pra não dar ferrugem. Daqui 15 dias, você repete outra vez a calda bordalesa. Então é uma de ninho. Agora, primeiro raleia. Óleo de ninho. No outro dia, bordalesa. Depois de 15 dias, outra bordalesa e ensaca. Vai ensacar desse tamanho, ó. Se ensacar um pouco maior, a mosca vem. Por isso que agora você tem que dar um banho de óleo de ninho pra espantar. Senão ela já bota a minhoca agora. Primeiro agora, óleo de ninho amanhã. Deu pra entender? Uma outra, óleo de ninho. Uma outra, óleo de ninho. Uma outra, óleo de ninho. Então, a gente está batendo batendo. Umоко de ninho, que você faz uma panha. Aplausos